Fala pessoal, beleza? Vamos aí pra mais um vídeo, dessa vez dando continuidade a minha série de vídeos sobre cafés. Vocês estão vendo aqui à minha direita a minha Oster Expert Perfect Brew, uma belíssima máquina pra uso caseiro, né? Tem aí um ótimo custo-benefício, inclusive pessoal, tem vídeo de unboxing de características e de dois expressos que eu tirei nela aqui no canal. Vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês assistirem. Galera, pra quem é meu inscrito sabe, eu comprei essa máquina, ela não vem com todos os acessórios que a gente tem pra fazer express. E eu já tinha avisado que eu tinha comprado todos os acessórios possíveis, a grande maioria dos acessórios possíveis, pra tirar ótimos express. Eles chegaram no dia de hoje, eu acabei de buscar lá na minha portaria e já estou com eles aqui em cima. Obviamente já tirei das caixas pra adiantar um pouquinho o vídeo, vocês estão vendo aí, eles eram todos muito bem embalados em caixinhas de papelão. E em volta disso aqui tinha plástico bolho, inclusive foi bem difícil desembalá-los, mas estão todos aqui, tá? Como vocês sabem, aqui na descrição vai ter o link pra todos eles, tá organizados aí de acordo com as categorias. Tem pra máquinas de café de 58mm, que é no caso da minha aqui, quanto pra 51mm, que é a minha Oster Primalate, né? A minha primeira máquina de café que me iniciou nesse mundo de cafés, também tem acessórios pra você comprar todas as lojas aí que eu já comprei, tá? Não é loja que eu não conheço, então são lojas aí que eu já comprei, chegou bem embaladinho, bem seguro, acessórios de qualidade, tá bom? Vamos lá pessoal, o que que eu comprei? Primeiramente vocês estão vendo aqui, ó, tamper, isso aqui é bem importante. A Oster, né, a Expert aqui, ela já vem com esse tamperzinho de plástico, é um tamper mais simplesinho, não é ruim, tava funcionando muito bem, mas eu comprei um de mola, né, então eu vou tirar o plásticozinho aqui dele, ó. É um tamper liso, tá? Não tem aqueles, aquelas arranhuras, e é um tamper com cabo de madeira, espero que ele esteja focando, tá vendo aí? Um tamperzinho bem bonito, igual o que eu tinha na minha Primalate, só que o dela era preto, né, esse aqui eu achei com cabo de madeira. Inclusive é madeira, pessoal. Ó, que legal, não sabia, achei que ia ser um plástico imitando madeira, né, mas é de madeira mesmo. Então é um tamper com mola, tá vendo? Então você faz uma pressão e ele abaixa, você consegue ter uma ideia de quanta força você tá aplicando. Junto com o tamper veio esse tapetezinho aqui de borracha, que é igual esse preto, eu achei que ele seria diferente, mas ele é igualzinho ao preto que eu tenho aqui, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui, acho que é o mesmo tamanho, é o mesmo tamanho, pessoal, só mudou que ele é marrom, tá? É, me... comprei errado, achei que ele seria maior, né, porque tinha um tapete de 51mm, que era exatamente esse, e tinha o de 58, achei que o de 58 ia ser maior, mas é a mesma coisa. Inclusive o tamper dos dois, o tamper de 58 cabe nos dois, né, curioso isso. Então, tá aí um tapetinho marronzinho pra combinar com a mesa, né. Comprei aqui um filtro pra você colocar em cima do café, né, quando ele estiver dentro do seu porta-filtro. Esse filtro aqui serve pra distribuir melhor a água e pra que o pó de café não suba, não suba aqui pro chuveiro, né, não sujando o chuveiro. Esse aqui é muito legal, cara, esse aqui vale muito a pena você ter um, dois, talvez até mais aí, pra você sempre usar, tá? Eu não tô conseguindo abrir ele aqui, porque ele é difícil, cara, a embalagenzinha é muito bem feita, ó, é um acrílicozinho, tá vendo? Você abre aqui, ó, e aí... Você tem este filtro mesh, cara, é bem legal. Olhando contra a luz, vocês não vão conseguir ver, né, você vê bem levemente aqui toda a construção. Realmente tem muita tecnologia embarcada aqui, porque não deve ser fácil construir esse trem, não. Tem que ter um maquinário bem interessante, bem diferente, né. Junto com o tamper, veio este anel pra você colocar no porta-filtro, um anel com ímã, tá vendo aí? Então você vai... vou pegar aqui o porta-filtro, coloco aqui, ó, ele gruda, tá vendo? Porque ele tem um ímã. E aí você joga o café aqui, ele aumenta um pouquinho a borda, né, pra ir... E quando você for usar o misturador, que é as agulhinhas aqui, você consegue misturar aqui sem ficar derramando o café pra fora aqui do porta-filtro. Vale muito a pena também. Um desse aqui, mas pela questão da sujeira, não é algo tão necessário pra sua extração, você vai com cuidado ali, você consegue sem ele. Mas, cara, é tão baratinho, acho que é... ele sozinho é uns 40 reais, eu acho que vale a pena você comprar, tá? E o mais importante, pessoal, que eu tava sentindo muita falta, fiquei muito feliz que chegou, o distribuidor. Esse aqui fez muita falta, porque essa parte de distribuir o café faz diferença, tá? Então esse aqui, a gente... quando a gente coloca o pó de café, normalmente, né, uma pessoa mais... vamos dizer assim, menos acostumada com esse mundo de café, vai lá e já aperta do jeito que tá. Isso faz com que em algumas posições tenha mais café do que, por exemplo, nas bordas. Então no centro vai tá mais compactado, porque tinha mais café, tinha mais altura de café, e as bordas nem tanto. Então isso gera uma má distribuição, zoa um pouquinho ali a sua extração. Não é que zoa, né? Você poderia extrair melhor aquele café que você já moeu, que você tava usando, que é caríssimo, né? Então, isso aqui ajuda aí na sua... vamos dizer assim, na eficiência do seu pó de café, tá? Então, tentando soltar ele aqui, pra tirar o plástico. Ó, então ele vem aqui com... bem simples tá o funcionamento dele. Agora o plásticozinho tá até no miolo dele aqui, cara, eu vou ter que soltar tudo aqui. Ah, agora eu consegui achar o plástico. Isso aqui, cara, se eu conseguir tirar o plástico, ó, consegui... Nossa, esse plásticozinho tá bem grudado, viu? Ele gruda na minha mão por estática. Isso aqui é fácil. Você regula mais ou menos a altura, isso aqui você vai pegando com o tempo. Bota essa outra parte aqui. Trava na altura que você quer. Quando você moer o seu café, você vai moer o café aqui na máquina. Vai tá aquela montanhinha normalmente aqui no meio, né? Você vai dar uma batidinha aqui pra ele assentar. Você vai vir aqui... Quer dizer, antes você vai tá com o anel aqui, você vai dar uma misturadinha nele pra quebrar aqui as bolinhas de café aqui juntas. Tirou o anel, tirou tudo, você pega aqui o nosso distribuidor, coloca aqui, ó, e dá uma rodadinha. Esse desenho aqui dele, ó, dessas lâminas, né, que são meio na diagonais, meio inclinadas, faz com que o café seja distribuído ao longo dele mesmo. Mas ele dá uma acomodada no café dentro todo aqui do filtro. Então, isso aqui realmente eu tava sentindo muita falta e finalmente chegou, tá? E junto com o meu filtrozinho aqui mesh, veio essa colherzinha aqui. Eu adoro essa colher, cara, eu já tinha... No meu outro da Primalate 51 tinha... Comprei dessa mesma loja, né, obviamente. Veio uma colherzinha, que eu adorava essa colher, era a única que eu tinha. Agora veio uma outra, dessa vez prateada. Essa colherzinha eu gosto muito dela, aquela pequenininha, bonitinha de usar. Confesso que eu comprei ele aqui feliz, porque eu sabia que ia vir um outro brinde desse daqui. Tá bom? Pessoal, é isso, tá? É, todos os meus acessórios. Com isso aqui a gente, cara, tem tudo pra fazer excelentes expressos. Como eu falei, todos os links estão aqui na descrição, tanto das máquinas que eu tenho, que eu já testei, quanto de todos os acessórios. A minha balança da Time More, essa aqui que é a Black Mirror Basic Plus, é um nome bem complicado, mas é uma balança muito precisa da Time More. Também já fiz um vídeo dela, vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá? Também tá com um link aí pra você comprar, vale muito a pena, ela é muito precisa pra você tirar ótimas extrações. E tá aí. Agora, obviamente, tá à noite, eu não vou fazer café de jeito nenhum, que eu não quero... Eu quero dormir bem, né, não quero ficar tendo pesadelo. Mas tenho tudo que eu preciso pra tirar ótimos cafés. Tá bom, pessoal? Um videozinho bem rápido hoje, mostrando os acessórios. Logo mais, eu solto outro vídeo fazendo cafés com todos esses acessórios. Eu vou soltar um próximo vídeo também com o meu tripé. Finalmente eu comprei um tripé, criei vergonha na cara. Comprei um tripé pra poder fazer gravações melhores pra vocês. Também vou soltar esse vídeo com a avaliação do tripé pra quem quer gravar vídeos aí pra Instagram, pra YouTube, cara, qualquer coisa que seja, vale a pena você ter algo nesse sentido, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais.